E aí galera, beleza? Aqui que tá falando é o Marcelo Luiz Games, eu vou jogar com vocês, Assassin's Creed Rogue sim galera, eu vou jogar com vocês esse jogo que é muito bom, vou pagar esse outro save que eu tava fazendo, que eu tava testando, e eu vou jogar aqui com vocês um pouquinho do jogo, o jogo é muito bom, muita gente diz que ele é muito bom, uma cópia do Assassin's Creed 4, eu não diria totalmente uma cópia, tá? Tem muitas coisas que são iguais, como por exemplo, a navegação que é muito igual ao Assassin's Creed Black Flag, mas tem outras coisas que são diferentes, como por exemplo, a história é muito diferente de ambos os jogos, então por isso que eu não considero ele totalmente uma cópia, e também a gente tem aqueles tempos modernos que são dos tempos futuros, que é quando o personagem não está no ânimos, que é aquela máquina pra reviver as memórias dos ancestrais, dos assassinos, ou no caso aqui dos templários também, tantos assassinos como dos templários, aqui tá mostrando os dogmas deles, aqui tá contando a história do nosso personagem que é o Shay Patrick Cormack, ele é um assassino que vira um templário, esse é o primeiro jogo de violência, aquela violência extrema que tem sangue, que eu tô mostrando aqui pra vocês, acho que nem o jogo do Homem-Aranha que eu mostrei tinha violência, não tinha sangue não, e assim como como no jogo do Homem-Aranha, pessoal, eu vou pular essas cutscenes pra o tempo ficar mais rápido, ó, já foi de vida, tudo bem, depois o nosso personagem vai se regenerar sozinho, então eu vou pular aqui, porque o foco mesmo é a gameplay também, vocês galera, gostam de Assassin's Creed? é uma das minhas franquias favoritas junto com o Crash, então é por isso que eu vou mostrar aqui pra vocês, e quem sabe fazer um vídeo de teoria explicando o que aconteceu com o Shay, porque depois disso, não se tem informações do que aconteceu com ele, depois dos eventos desse game, ele não é citado aqui nesse jogo, É, é, isso aqui é assim, não tem como eu pular, então vou deixar então, pessoal, Palavras bonitas, chevalier Mas não me sinto muito livre no momento Ora, então sente-se educado Vem, vem Aqui tá, na hora da gente brigar Aqui tá, isso é na hora da gente brigar Agora contra-atacar E eu fiquei também, mas temos palavras, tá pessoal? Vem, ensinarei algumas maneiras, rapaz Cavalilhos, brindem O que eu pôr? Mas Mas se vocês forem ver em outros canais, mostra as cutscenes completas Não, você não vai fazer isso Vou matar frutivamente Ou não Tem também um filme, eu não sei se eu gosto ou não daquele filme É, do Assassin's Creed, eu ainda não sei Ó, já tô me queimando aqui, ó Já vou morrer, ó Agora eu preciso fugir pra me regenerar Esse negócio que tá dando aí é o ânimos Que pode dar desincronização Se eu morrer, né Deixa eu me esconder aqui Aqui Pronto, já matei já Essa galera aqui A dublagem é muito boa Tem o dublador do Wolverine Como vocês puderam ver E vamos matar mais, né Não na vida real, tá pessoal? Não matem pessoas na vida real Tem também a guerra dos 700 Que pra quem já assistiu a história Sabe o que é E eu não vou entrar em detalhes aqui E pessoal Qual é o Assassin's Creed de vocês favorito? Qual é o melhor? O problema é que todos são bons A história também é boa Pronto, já matei Agora tem que libertar os contrabandistas Uma coisa que eu não gosto desse jogo É os tempos modernos Porque é ruim demais Aqui Chegamos nosso Chegamos nosso Próprio navi Os caras que foram feitos Para ser o Aliveu Com Aqui Estamos descendo Mas eu já sei Porque eu já joguei o jogo E não para feio navegando nos 7 mares A diferença é que tem Icebergs Esses blocos de gelos Coisa que no Coisa que no No Assassin's Creed 4 Não tinha já Que a gente estava no Golfo do México Acho que assim Em Cuba também E aqui a gente já está quase na América do Norte Aqui Ah, não sei nem se eu aceito Por enquanto Eu já estudei defender aquele outro Como que ainda é tutorial Calma 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 Eu vou salvar seu navio Se eu puder Não Tá não Não Vamos afundar o último navio Como que é tutorial Então é mais fraco Mas tem uns Sábios Difíceis Tipo, homens são onde você tem que capturar um serviço lendário. E agora a gente... Agora a gente vai pros momentos modernos, né? Ou tenta pros futuros. Assassin's Creed Rogue. Acho que Rogue significa algo como desonesto. Acho que combina perfeitamente com o jogo. Mas se bem que o Xei tinha um pouquinho de razão, já que eles queriam salvar todo mundo numa parte do jogo. Que eu não vou comentar o que que é pra não dar spoiler. O que diabos tu fizeste? É algum tipo de virus dormente. Merda, espera. Vou te tirar daí logo logo. Então, ônus. Desculpe pela saída dos fones funcionando, confere. Você estava num ânimo. Ânimo, sim. Estava acessando um arquivo de memória genética de Shae Cormack num hélice com ele. Você trabalha para absterro e já tem. Se lembra? Não ligou os pontos ainda? A processão causou algum problema que está afetando o prédio inteiro. É boa a gente achar a chefe. Você não esqueceu que tem uma chefe, né? Bela Nenei e a chefona perfeccionista. Aqui, pegue seu comunicador. Caso você se perca. Agora vamos embora. E beleza, está aqui nos tempos modernos que é ruim. Aqui é o Firefighter, que é outro jogo da Ubisoft. Ele está acompanhando a gente, sendo que nem foi a gente que está nesse virus. A Wendat lá do Assassin's Creed Black Flag. Vai ficar tudo bem, gente? Não perca uma calma. Que diabos está acontecendo? Um arquivo de Shae Cormack está armado com algum tipo de virus. Seu trabalho é impedir essas coisas. Precisamos compreender essas memórias genéticas e então destruí-las. Não. Inolá-las. Eu quero estudar essas memórias. Mas... Com respeito, Sra. Ademey. Isso não foi um pedido. Você ouviu ele. Que seja. Preciso da sua cabeça ouro emprestada. Tudo bem, Sra. Ademey? Ah, olá. Isso pode parecer estranho, mas você vai trabalhar para empreiteiras que contratamos para, sabe, melhorar nossa segurança. Sra. Orts of Death e a Sra. Violet, depois. Se chame de Violet. Perceber nosso pessoal e preparar um comunicado para emprego. Faça o que eles não darem você fazer, ok? Vai, Sini. Agora a gente precisa resolver esse vírus. Tecnicamente, você não é responsável por isso, mas foi você que deixou o vírus entrar. Então é justo que me ajude a remover. O Sr. Bourke quer que a gente reviva as memórias genéticas do Shae. Para isso, precisamos acusá-las pelo Enes. Então vamos... Vamos lá. Precisamos de iniciar os servidores principais do porão. Acabou... Acabou... Acabou a luz... Não, não na minha casa, mas no prédio. É feito para manter os outros sistemas operacionais que regulam as funções do prédio. Melanie, os elevadores não funcionam. Estamos presos nesse andar? Merda, sim. Mandaria a equipe de reparar agora. Tem servidor diário funcionando nesse andar. Vai ter que servir por enquanto. Então é o outro cara que é o chefe, que na verdade é um Templar. Na verdade todo mundo aqui é Templar. Esse é esse personagem aqui. Quem sabe um dia eu faça mais vídeos de Assassin's Creed, pessoal. O que vocês acham? Eu estou querendo fazer... Não é só do Quest. Estou pensando nessa ideia faz um tempo já. Aqui a gente vai tentar resolver esse problema desse vírus. Que afetou a empresa. Então vamos lá, né? Esse é monótono. Você não faz nada. Só fica andando resolvendo alguns problemas. Ou seja, essa é uma das partes mais chatas. Essa parte mais chata, nó. Eu não gosto. Eu detesto esses minigames. Nem eu gosto. Eu detesto mesmo. Ó, já. Consegui já. Embora seja fácil. Porque nem se é fácil mesmo, tá, pessoal? Porque eles estão ensinando a gente a jogar, então. Mas depois fica mais difícil alguns. Então é por isso que alguns são muito difíceis. Almo Alin. Vocês lembram do Almo Alin do primeiro Assassin's Creed? Então... Ele... Ele aparece... Ele... Ele aparece aqui com uma história, hein? Eu ainda... Eu ainda não joguei o Assassin's Creed... Não, eu cheguei só um tiquinho. Só que eu não cheguei a zerar ainda não. Ainda estou no começo. Só que eu acabei desistindo. Nem do tutorial eu passei, sim. Nem do tutorial eu passei. Ele está falando da maçã do Eden, que são esse... Esse item que pode controlar todo mundo. E, galera, vocês acham que seria legal se tivesse um Assassin's Creed no Brasil? Sem ser aquele... Aquele... ...Brasil. Seriamente cagado com o Assassin's Creed 3. Vocês se lembram? Tanto que até o Ubisoft 3 teve que estar aqui pedir desculpa pros brasileiros. Porque eles recriaram de uma maneira seriamente tosca, pra quem já julgou. Tipo o Assassin's Creed nos tempos mais antigos. Tipo... Sei lá, na época de Tiradentes. Daí era um ótimo game, uma ótima história. Certamente o mesmo pode ser dito. Tá, tá, tá. Já ouvi, já. E o jogo conta com muitas personalidades históricas. Tipo aqui. Aqui aparece o Benjamim. Aqui. Tá bom. Vou voltar. Aparece o Benjamim que esqueceu o nome... Que seu nome é? Também o Barba Negro. Não, não tô com interesse. Aqui temos... Ah, os pessoais do Multiplayer. Quem sabe onde eu jogo. Temos Assassin's Creed 3 que eu também já joguei. Assassin's Creed 1, Fire Cry também. Fire Cry. Que é esse outro jogo da Ubisoft. Ah, lembrei. É o Benjamim Franklin. Ele aparece nesse jogo aí. Nesse jogo aí. Tem também outros personagens. Que são muito legais. De... A gente tiver interação. E... Quem sabe eu jogo com vocês o Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 4 também. A DLC também do Assassin's Creed 4. O Grito de Liberdade com Adewale. Tanto que ele até... Até ele aparece aqui agora. Naquele scene. Aí tá o... O Achilles. O mentor do Sheik. Depois vai virar o mentor do Connor. Ou Hadun. Hagedun. Que é o nome dele original. É Adewale. Era um escravo que libertou a si mesmo. E a centenas de irmãos nas Índias recidentais. Esse homem é a reencarnação do Credo. Entendo. Vem treinar comigo bom. Em breve. Tem outros negócios antes. Então vamos lá né. Vamos escutar aqui a conversa. Mas eu já vou partir logo pro treinamento mesmo. Conta-me o que aconteceu. Foi terrível aqui. O chão tremeu. E as ondas chegaram com força em Porto Príncipe. Porto Príncipe. Onde se passa a DLC do Assassin's Creed 4. O... 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 O Grito de Liberdade. Mas o homem do Mackenthal cumpriu sua tarefa antes do terremoto atingir. Não tem como saber. O Andrécio não tem nada. É o futuro forte. Hoje o melhor em não acredito. Vou... Acho que o Drian está te esperando. Já falaste? Fala que a senhora Louque estava te procurando. Vamos lá né. Treinar com os outros assassinos. Estás atrasado. Louque. O que eu vi? Ou para quem não sabe a esperança em inglês. Ainda bem que eles não traduziram... Trazeram o nome dela. Vou... Tentar... O treinamento dela. Estava na hora de aparecer. Eu jamais deixaria uma dama esperando. Não sou uma dama. Não te esqueças. Sou tua instrutora. E melhor que tu. Bom, parte disso é verdade pelo menos. O que faremos? Estudar várias formas de tirar uma vida. Aqui a gente vai ficar escondido. Ah, tem soluções opcionais que eu nem faço. Você não quer te matar sem ser notado? Pela forma, Chai. Muitos vezes. Estou surpreso. Olha eu. Ataca a partir do esqueleto. Ou algo que poderá o atingir. Ah. Mate correndo. Mate correndo. Mate uma moita. Ah, tem as missões que eu não vou fazer. Porque eu... Eu nunca fui fã dele. Eu nunca fui fã dele. Eu nunca fui fã de fazer a missão. Pronto. Consegui. Ah não. Não consegui ainda não. Isso aqui é pra... Cata. Pronto. Agora eu consegui mesmo. Agora eu vou aprender a atirar. Agora eu vou... A pressão do Leon. Leon? Esqueci o que se fala. A gente vai aprender a caçar então. Mas posso te ensinar mais coisas. Podia ter um Assassin's Creed na Austrália. Tipo, um período antigo da Austrália. É... Falar também sobre o Japão. Muita gente quer ver um Assassin's Creed no Japão. Acho que seria bem interessante. Mostrar os japoneses. Os ninjas, né? É... Esse período da história. Seria muito bom. Tem também as HQs. Eu nunca lembro uma HQ de Assassin's Creed. É... Tem também os Chronicles. Que são aqueles jogos meio 2D e 3D. Do Assassin's Creed. Que são canônicos, sabe? Eles fazem parte da... Chronologia Oficial. Beleza. Então vamos então. Aqui. Vou apertar aqui o E. Já seria o servo. Ah, coitado. Agora a gente vai fazer uma espécie de couro. Tá, tá, tá. Já sei porque eu já julguei. Aqui, fazer esse couro. Com isso. Será as tuas pistolas sempre perto. Espero que demonstres mais habilidade aos outros instrutores. Tu te saísse bem, Che. Agora... Agora sim. A gente vai aprender a atirar. E... Vamos lá. Eu joguei o Assassin's Creed 3, galera. E isso é o jogo mais bugado. Sim, é um dos jogos mais bugados que eu já... Já joguei. Sim, o X vai matar todos eles depois. É, exatamente. Ele vai matar os seus amigos. Pronto. Qualquer não pode acertar a áudio distante. Vejamos se consegue ter envolvimento. Nossa, essa é uma das partes mais chatas, não? Pronto. Matei. Na verdade, não matei não, né? Porque isso não são bonecos, não são pessoas. Acertei. Agora tem que ficar esperança, recargo. Pronto. Ó, acertei errado de novo. Não, pera aí. Não acertei não. Ó, respeito de tempo. Já acertei. Pronto. Cheio. Vai lá. Ó, agora tem que ficar esperança, recargo. Demora uns... Uns três... Opa. Não aparece. Não! Não! O tempo está acabando. É, se a... Nossa, velho. Ah, não. Não consegui, não. Não, eu vou tentar é agora. Agora. Ah, agora eu vou conseguir. Bom, pelo menos eu vou ter que ficar aqui. Ué, eu tô... Eu tô... Eu tô tentando. Pronto. Pera aí, matei. Não acertei não. Pronto. Pelo menos aqui vai dar... Deixa eu... Vou ficar aqui... Recarregando, porque esse treco aqui demora um... Uma eternidade. Acho que agora vai dar tempo. Pronto. Agora eu consegui. Agora a gente vai ganhar as suas próprias armas. Vamos. Vai até aí. Então, beleza. Beleza. E... Então, pessoal. O que vocês já saíram do vídeo? Gostaram? Querem que eu traga mais jogos além do Crash? Ou... Também mais jogos... Também igual o Assassin's Creed? Quero que eu mostre outros jogos da série Assassin's Creed? Deixem suas opiniões nos comentários. Escutem. Compartilhem o vídeo nas redes sociais. Promete-se. Se inscrevam no meu canal. Então... Falou! Falou!